Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Robert e hoje estamos aqui com o quinto episódio da série The Sims 3 com a família Moraes E vamos ver se esse bebê da Jade nasce hoje, pelo visto vai nascer hoje sim, com certeza A outra está aqui toda fedida, ele foi para a Jade 3, vamos pedir para a Jade tomar um banho Limpar isso daqui, porque essa casa está demais Ah, vou pedir para ela fazer alguma coisa, ah não, já tem sobras, vou pedir para ela fazer alguma coisa Que aí depois só eles comerem as sobras, aí não precisa de guarda os brinquedos que essa menina está espalhando aí Vamos esperar esse bebê seu nascer né Muito bom isso aí É aquele jeito de trocar de roupa né Jade Fertinho ainda vai demorar para acordar ainda né, graças a Deus Eita, estragou o negócio aí Eita, chegou O bebê se chegar na bolsa rompeu, a sentação de mensagem, blablabla, mas não chegou o aviso Se The Sims está me trolando, não chegando o aviso das coisas Esse The Sims está me trolando Me tro... Isso o celular Está me trolando Agora que chegou Agora que chegou o aviso que o bebê dele está chegando Vamos ver aí, menino ou menina hein Nossa, as energidades dela abaixou de repente também Chegou É um menino Vamos colocar o nome de... Que eu nem sei né Vamos colocar... É... Sei lá Caio Qual que não foram gêmeos hein Caraca da Deus, não foi gêmeos Bonitinho, só que precisa deixar ele no chão né Vamos comprar um berço aqui pra ele né, gastar mais dinheiro Vamos comprar um berço aí pra ele Coloca ele lá no berço Mandar o coiso comer alguma coisa Coiso comer alguma coisa Mandar ele comer alguma coisa ali Mandar ela vir no banheiro limpar essa poça aí E dormir né Vocês podem dormir já Menos você que vai cuidar da sua filha aqui Que tá podre Vou colocar a fralda aqui Ela tá podre Dá comida no chão Deixa ela ir e pode dormir Vamos ver aqui Ela tá brincando lá O som tá ligado Eu achei que o som ligado atrapalhava os bebês dormindo Mas... Pelo visto não Já tem dois brinquedos por lá de fora E ela vai lá Vamos pegar o outro E deixar mais suja a casa ainda E o Caio tá aqui Caio 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 Que bom Tudo bom Tudo bom A Felicia tá aí né Felicia e Caio Nada a vida Vamos ver como é que ele aparece na árvore genealógica dele Se o meu jogo parar de travar Eu ia agradecer Obrigado Tá Ju Ele parece como meio irmão mesmo Hummm Entendi Quem sabe um dia a mãe da Felicia não venha visitar eles aqui né Visitar o Matheus Quem sabe Pode usar ali Ela não guardou a sobra Vira Tá Tá na hora de acordar né gente Eles trabalham? Ah é Tu tá esquecendo Aquela escritora e o outro lá Vocês já podem levantar Vamos ver o que o Caio tá precisando Ó Dá uma madeira Brinca com ele Aninha Troca a fralda Você Troca a fralda Faz os fóssegas Ensina a falar já que não vai dar tempo pra você Pode acordar de uma vez As contas Eita peraí As contas da sua casa deixaram ser pago em tempo demais O cobrador está a caminho e vai confirmar Não Não vai porque eu não vou deixar É Porque né gente Se a gente não tem nenhuma coisa direito A gente não tem nenhuma coisa direito Ai a gente vai simplesmente apagar isso Porque a gente não tem nada direito O cara vem levar as coisas Sacanagem Ai come alguma coisinha aqui Na hora que ele ia pegar ela foi lá e Come alguma coisa Pelo amor de deus Ele chegou Chegou mas já vai sair né Pronto Cara Come alguma coisinha Cara Come alguma coisinha Eles me desrespeitam Ah hoje é sábado velho Boa A gente pode ensinar ela a falar assim Eu to esquecendo Hoje é domingo na verdade Nossa Limpa aquilo lá Arrama essa cama Assim que essa menina fala A casa ta naquele momento que tudo estraga Tudo fica sujo Tudo fica sujo Assim ó Tem comida estragando Tem comida estragando Mas o que que ela deve precisar Comida higiene e lixo Troca a fralde e coloca ela no bicho Mas o que que ela deve precisar? Isso Agora cuida do seu filho ai também Ele ta precisando de fome, social, banheiro e energia Brinca com ele ai Da alguma coisa Cara você não deu comida pra menina Ele ta nesse Matheus ta Isso ai Ela acordou com fome Aqui que você que vai ter Que que vai fazer Agora você vai ter que dar comida a ela E colocar ela no berço de novo E desligue esse som Pronto Agora sim você pode me praticar Agora sim você pode me praticar Agora sim você pode me praticar Não faz Tinha na roupa Isso Muito bem Vai lá Fazer postagem adequada no fome Oh Você pode jogar alguma coisa Vamos ver De Divertir Isso Jogos de skate Muito bom Ah Ele já vai fazer Vai Fazer cocô Já fez né Escrever um romance romântico 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 Eu tenho que saber como é que entra Acho que não tem né, não existe Negócio de Fala de Escritora, sei lá, acho que tinha Vamos ler Que que ele dá Fralda Com fralda suja Chega de praticar também Depois vocês podem dormir Pra gente encerrar o episódio de hoje Que nasceu o Caio Próximo episódio vocês vão casar né Espero Caio vai fazer aniversário Felicia vai fazer aniversário daqui a 4 dias Caio daqui a 1 Então é isso aí, tá com fome Próximo episódio a gente cuida dele Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito Valeu, até o próximo vídeo e fui E aí Se inscreva no canal.